Bom dia, boa tarde, boa noite maravilhosos do YouTube E aí, tudo beleza com vocês? Meu nome é Jai Finança E pra quem não me conhece, Caio de Paraquedas hoje aqui no meu canal Sejam muito bem-vindos, tá galerinha? E se inscreve no canal, deixa o like, bastante like Comenta alguma coisa no final do vídeo, tá? O botãozinho de inscrever você fica aqui, gente É um botãozinho vermelho que tem inscreva-se É de graça, não paga nada É só, basta você fazer o login Pra YouTube entender que você é uma pessoa e não um robô Se você ficar de forma anônima, você não consegue fazer nada Nem curtir, nem se inscrever, nem comentar, beleza? Então, galerinha, no vídeo de hoje Eu e minha filha Isabelle vamos fazer um De Yourself É um lindo presente que você pode dar pra algum amigo Um parente, seu esposo, seu namorado Ou pra você fazer mesmo pra sua casa É um Spotify Glass Muito lindo Tem um custo razoável E assim, gente Vou te falar É um artesanato perfeito Dá pra você moldurar se você quiser ou não Isso aí fica da escolha Da forma que vocês quiserem Beleza, galerinha? Mas, sem mais delongas Vamos para o vídeo Que vocês vão ver direitinho como é que faz E como é que fica o resultado, beleza? Beijo no coração de todos os maravilhosos E fui! Os materiais que nós vamos usar É um vidro comprado em vidraçaria 25 por 40 Um papel foto Impresso com a música que a gente vai querer usar E a foto impressa do algo Ou foto de você com sua família Seu amigo, no caso, eu vou dar um presente Então, é uma foto nossa O tamanho dessa foto é 15 por 21 E tá no tamanho adequado pro vidro Uma tesoura E álcool pra higienizar O tamanho dessa foto é 15 por 21 Tchau, tchau. 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 Tchau.